Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos fazer um balanço da Operação Carnaval. O feriado é considerado o mais violento do ano, por isso a Polícia Rodoviária Federal mobilizou todo o efetivo nos trechos mais críticos. 155 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais. No ano passado, o feriado registrou 157 mortes. Aqui no estúdio recebemos Stênio Pires, chefe da Divisão de Planejamento Operacional da PRF. Olá, inspetor, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bem, inspetor, vamos começar então fazendo um balanço. Como é que foi a Operação Carnaval? A Operação Carnaval apresentou resultado positivo. Nós tivemos aí, em relação à frota, uma redução de 9% no número de acidentes, de 16% no número de feridos e uma redução de 6% no número de vítimas fatais nas rodovias federais. A gente sempre faz esse trabalho em relação à frota porque, ano a ano, nós estamos com essa frota crescente em média entre 7,5% e 8,5%. E isso faz com que a pressão no número de acidentes nas rodovias federais seja sempre crescente. E esse resultado, vocês já esperavam por isso? É, nosso trabalho, todo o nosso planejamento foi voltado realmente para conseguir essa redução. E o nosso foco tem sido minimizar e evitar os acidentes graves nas rodovias federais. E dessa forma, a gente, ano a ano, já é o terceiro ano consecutivo que a gente consegue essas reduções. Quantas pessoas trabalharam aí durante a Operação Carnaval? Nós tivemos destacados 8.500 policiais trabalhando em regime de escala em todo o Brasil. Quais foram as principais infrações cometidas? A principal infração que nós detectamos foi o excesso de velocidade. Infelizmente, pegamos cidadãos circulando a praticamente 200 km por hora nas rodovias federais, ou seja, transformando as nossas rodovias em autódromos. E também a ultrapassagem, seja ela em ultrapassagem local proibido, como as ultrapassagens forçadas. Esses foram os dois tipos de autuação mais aplicado pela Polícia Rodoviária Federal. E aí, nesse caso, o castigo é bem pesado, né? Amargo. Exatamente. No questão do excesso de velocidade, se ele for acima de 50% da velocidade máxima permitida pela via, a multa é gravíssima, é fator multiplicador 5 vezes, e é enquadrado no crime de trânsito e ele pode ter a CNH suspensa. Esses são os fatores que mais causam acidentes, excesso de velocidade e ultrapassagem devida? Exatamente. São os que causam os acidentes mais graves. Quase metade das vítimas fatais que nós tivemos na Operação Carnaval foram em consequência do excesso de velocidade e das ultrapassagens, que ocasionam o tipo de acidente colisão frontal, ou seja, dois veículos colidem em sentido contrário. Muito raramente, em consequência de um excesso de acidente, nós não temos vítimas, né? É muito raro não ter vítima nesse tipo de acidente, seja ela com lesões graves e o mais comum, infelizmente, vítimas fatais. E a atuação de vocês foi mais repressiva ou mais educativa, ou foram as duas juntas? É, nós fizemos um trabalho mesclado. Nós tivemos trabalhos da área de educação para o trânsito, onde nós trabalhamos com a conscientização do cidadão que transita nas rodovias federais. Mas também fizemos um trabalho repressivo forte, principalmente com a utilização dos novos equipamentos radares que nós recebemos ao todo dos 130 e que foram espalhados aí ao longo das rodovias federais e que registraram muitas infrações de excesso de velocidade por parte dos cidadãos. Agora, por que o Carnaval é considerado o feriado mais violento aí do ano? Ele é um feriado muito grande. É um feriado que envolve praticamente seis dias de festas, de folia. E, além disso, ele está muito relacionado à questão da bebida. Então, a pessoa se divertir no Carnaval é sine qua non beber. Pelo menos a maioria da população é isso. O grande problema não é se divertir e beber. O grande problema é beber e dirigir. E, infelizmente, ainda temos muitos cidadãos que teimam em cometer essa infração e trazer um risco muito grande aos demais usuários das rodovias. E o que diz a lei hoje, a regra hoje? A pessoa suspeita de estar embriagada, o que vocês fazem? Qual é a atuação de vocês nesse caso? Isso. Quando a gente aborda o cidadão e convida ele a fazer o teste de etilômetro, o bafômetro conhecido, se ele se recusar a fazer esse teste, ele já estará cometendo uma infração administrativa, passível de multa no valor de R$ 1.900, o recolhimento da CNH e a retenção do veículo até ele apresentar uma pessoa em condições de dirigir. Agora, ele não é obrigado a fazer esse exame, né? Não, ele não é. O teste do etilômetro, ele pode se recusar. Mas ele se recusando, ele já é autuado, aparentando ou não ter tomado bebida alcoólica. Além de ele se recusar, ele apresentar sintomas de embriaguez, aí sim, ele é enquadrado no crime, além de todas essas medidas administrativas, ele é enquadrado no crime e encaminhado à delegacia de polícia civil. Caso ele seja convidado a fazer o teste, ele assoprar o etilômetro, o bafômetro, e der menos de 6 decigramas, é feito só as medidas administrativas, a multa, a retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Caso der acima de 6 decigramas, ele é enquadrado no crime. Além das medidas administrativas, encaminhado à delegacia de polícia civil. E no caso de excesso de bebida, houve muitas apreensões, houve muitos flagrantes, digamos assim? Nós aplicamos quase 70 mil testes de etilômetros, foram 1.600 pessoas aproximadamente, que foram autuadas, ou seja, que foi convidado ou se recusou ou deu positivo, e foram mais de 400 pessoas detidas por ter se enquadrado no crime de trânsito, encaminhado à delegacia de polícia civil. Agora, a gente percebe que, com o passar dos anos, o número de testes que a gente tem realizado tem se mantido ou até aumentado em alguns casos, mas o número de pessoas flagradas tem diminuído. A gente percebe que já está crescendo a questão da consciência de não beber para dirigir o veículo, ou seja, bebeu ou não conduziu. E a gente percebe que realmente esse comportamento tem mudado dentro do Brasil. Ainda está muito grande o número de pessoas flagradas, autuadas e presas, mas a gente já percebe uma queda nesses índices. Bom, se a gente dividir o Brasil por estados, que região, que estado aí que preocupa mais, que tem mais acidentes? Nós nos preocupamos nessa Operação Carnaval com dois estados, Minas Gerais e Bahia. Apenas esses dois estados somados, eles respondem por quase 35% das mortes que ocorreram nos dois últimos carnavais, 2013 e 2012. Dessa forma, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação para todo o Brasil, mas com uma atenção especial para Minas e Bahia. E destacamos policiais extras, equipamentos do tipo radar, porque lá é muito relacionado à gravidade dos acidentes. Há o excesso de velocidade e a ultrapassagem e dois helicópteros para cada um desses estados. E trouxe um resultado bastante positivo. Em termos relativos à frota, nós conseguimos uma redução no número de mortes de 23% no estado de Minas Gerais e de 38%, um dos estados mais expressivos com reduções em número de mortes no estado da Bahia. E pela primeira vez, então, Minas Gerais não está mais liderando o ranking, pelo menos no Carnaval. Exatamente. Pela primeira vez nos últimos 10 anos, Minas Gerais não ficou em primeiro lugar no ranking das vítimas fatais. Nesse caso da Operação Carnaval, ficou o estado do Paraná. Em segundo, Minas, terceiro, Bahia. E essa estratégia de reforçar a fiscalização nesses estados mais críticos, isso vai continuar? Sim, vai continuar. A gente vai fazer uma análise desses dados e iremos preparar toda uma ação para a Operação Semana Santa, que a gente está sempre avaliando e reavaliando as ações da Polícia Rodoviária Federal, pegando os dados estatísticos, o que deu certo e corrigindo o que deu errado para tentar conseguir cada vez mais melhores resultados. Bom, o senhor disse que já é o terceiro ano consecutivo, né? Em que se observa a redução da violência nas estradas, né? Existe alguma receita, alguma fórmula, enfim, para a gente manter essa tendência de queda? É fiscalização rigorosa? É também trabalhar a parte de educação? Enfim, como é que vocês estão vendo isso? Está com três anos que a Polícia Rodoviária Federal, ela está inserida em um trabalho integrado com vários ministérios. Com o Ministério da Justiça, a própria Polícia Rodoviária Federal, nós temos o Ministério da Saúde, que ele está ampliando cada vez mais o sistema de saúde, né? De emergência, de urgência e emergência, que é o SAMUZ, que estão sendo implantados os novos SAMUZ nesses trechos críticos de acidentes nas rodovias federais, porque, infelizmente, a gente não consegue evitar todos os acidentes. Mas, caso ele ocorra, é importante o socorro dessas vítimas o mais rápido possível. E o Ministério da Saúde tem desenvolvido esse trabalho e isso tem contribuído para a redução das vítimas fatais e da gravidade dessas vítimas, das consequências. O Ministério do Transporte, também, através do DENIT, com a implantação de diversos radares ao longo das rodovias federais. A NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, nas rodovias concessionadas, também com a implantação de radares e de modificações na engenharia e colocação de sinalização, que orientam bastante os usuários das rodovias. E o Ministério das Cidades, que tem colocado na mídia, cada vez mais, propagandas que orientam a população o quanto é grave um acidente de trânsito. Também, a questão da modificação na legislação, com a colaboração da Casa Civil e do Congresso Nacional, que tem, por exemplo, que modificou a legislação com relação à questão da bebida. E isso tem trazido... Já fez diferença, né? Já fez uma grande diferença. Depois da modificação da legislação, a gente vem observando cada vez mais os índices de acidentes envolvendo bebida menores, reduzindo, de fato, o número de mortes por conta de condutores alcoolizados. Então, todo esse trabalho é que tem trazido resultado. Não existe um fator. São vários fatores que se somam que trazem esse resultado positivo na segurança no trânsito. Se a gente comparar o Brasil a outros países, qual é a nossa situação? Infelizmente, ainda não é uma situação muito adequada, não é uma situação muito boa. Os nossos índices de mortes em relação à população, em relação à frota, ainda são muito altos, mesmo comparados com países nossos vizinhos. Chile, Argentina, mas estamos trabalhando para chegar a números aceitáveis e tentar atingir, inclusive, a meta da ONU, que é a redução de 50% no número de mortes. E o Brasil está no caminho certo? Estamos, sim, no caminho certo. Há três anos que estamos com essa redução no número de mortes nas rodovias federais. Ano passado, fechamos com aproximadamente 8.400 mortes, um pouco mais de 8.400 mortes. Se não fosse esse trabalho que está sendo realizado, com certeza, esse número já teria ultrapassado os 10 mil facilmente. Bom, inspetor, muita gente não sabe, mas além de fiscalizar as estradas, a Polícia Rodoviária Federal também atua no combate à criminalidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho. Isso, ano passado, nós fechamos aí com a maior apreensão de maconha da história da Polícia Rodoviária Federal. Foram mais de 117 toneladas de maconhas apreendidas. Agora, também, na Operação Carnaval, realizamos uma ação específica. Nesses dois estados, Minas e Bahia, que são bastante conhecidos nesse período do Carnaval, o grande número de assalto a ônibus. E nós destacamos equipes especializadas nesse trabalho de combate aos assaltos a ônibus e logramos êxito. No próprio dia 28, primeiro dia de Carnaval, houve um assalto a ônibus. Nós conseguimos reagir e prender os assaltantes que praticaram esse crime. E depois desse dia, nós não registramos mais nenhum assalto a ônibus nesses locais. Também realizamos um trabalho junto ao IBAMA do combate aos crimes ambientais. Junto ao Ministério do Trabalho, também o trabalho contra o trabalho escravo, que nós temos aí muito no Brasil, principalmente em região norte e nordeste. Então, são trabalhos diversos do combate à criminalidade que a Polícia Rodoviária Federal exerce. Nós temos cães farejadores que têm apreendido cada vez mais drogas. Então, são trabalhos que a Polícia Rodoviária Federal contribui para aumentar a sensação de segurança e diminuir a criminalidade, não só nas rodovias federais, mas em todo o território nacional. E é sempre em conjunto com outras forças, né? Polícia Federal, IBAMA... Isso. A Polícia Rodoviária Federal atua sozinha na rodovia federal, ou seja, todo tipo de crime que passa na rodovia federal é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal combater em algumas outras ações, como o do crime ambiental, o trabalho escravo, o contrabando de armas e drogas através das fronteiras. A gente está sempre agindo com outras forças, Receita Federal, IBAMA, Ministério do Trabalho e outras instituições que têm o foco de combater o crime no Brasil. Espetor, vocês têm algum telefone para emergência? Nós temos. O número é 191. É o número de emergência da Polícia Rodoviária Federal. O cidadão pode ligar de qualquer parte do território nacional. Ele observando qualquer situação, um acidente ou qualquer ocorrência criminal, ligue para esse número. Mas não só para essas situações. Se você estiver viajando na rodovia federal e observar algum cidadão trazendo um risco à segurança no trânsito, entre em contato através desse número, 191, que nós iremos destacar uma equipe mais próxima para tentar abordar esse cidadão e assim tirar e minimizar o risco nas rodovias federais. Está certo, inspetor Stene. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site da Polícia Rodoviária Federal. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e até o próximo programa.